Tchum 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 t Eu tô tremendo o som do banca não Eu tô tremendo o som do batidão Eu sou raiz, sabe pra te mostrar? É nesse embalo que eu vou me acabar Eu sou do tipo de me apaixonar Vai ser difícil de me conquistar Pra te provar que eu sei dominar Tudo que eu faço é de arrepiar Toco o cabelo pra sua mão Me olho no espelho, retoco o batom Você que me olha, preste atenção Não demore não Doço de beira, se der envolvido Mirado comigo, de queixo caiu Garoto se mata, eu não sou desse tipo Não sou pro subir O que você só faz do que eu quero Se eu passo você fica inquieto Parece um caisson vovão Me olhando e babando no chão Eu tô tremendo o som do banca não Eu tô tremendo o som do batidão Veja a pressão, veja a pressão Eu sou raiz, sabe pra te mostrar? É nesse embalo que eu vou me acabar Eu sou do tipo de me apaixonar Vai ser difícil de me conquistar Pra te provar que eu sei dominar Tudo que eu faço é de arrepiar Arrepiar Solto o cabelo, passo a mão Me olho no espelho, retoco o batom Você que me olha, preste atenção Não demore não Doço de beira, se der envolvido Mirado comigo, de queixo caiu Garoto se mata, eu não sou desse tipo Não sou pro subir O que você só faz do que eu quero Se eu passo você fica inquieto Parece um caisson vovão Me olhando e babando no chão Eu tô curtindo o som do banca não Eu tô tremendo o som do batidão Eu sou raiz, sabe pra te mostrar? É nesse embalo que eu vou me acabar Não sei do tipo de me apaixonar Vai ser difícil de me conquistar Pra te provar que eu sei dominar Tudo que eu faço é de arrepiar Ai novinha! Ai novinha! Teste pera e pip na nova Vai!